parecido com o meu. Por exemplo, Diogo Defante, nunca, jamais, porque é um perfil Ninguém tem uma vida assim. Cara, se você pudesse indicar uma pessoa ou, sei lá, alguém que você tem impressão que pode levar o seu legado adiante, como, sei lá, um novo Skylab, quem você diria que é uma pessoa que você acha que bebeu da tua fonte? Teria que ser um perfil mais ou menos parecido com o meu. Por exemplo, Diogo Defante, nunca, jamais, porque é um perfil completamente diferente do meu. Teria que ser uma pessoa que tenha leitura, que tenha estudo e que, ao mesmo tempo, seja informal, né? Não tenha medo de trabalhar com as palavras, de experimentar as coisas, entendeu? Então, assim, eu não saberia te dizer que é essa questão. Rogério Scalab é único, é único. Mas o Diogo Defante não é, então tá bom, eu achei que você ia falar ele. No YouTube, o Peter Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama YouTube sem aparecer, o link é o primeiro da descrição, você tem 7 dias para ver o conteúdo, se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema, você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.